O Senhor que o Santo de Deus está com os extraordinários acontecimentos. Deus de maravilha! Seja louvado o teu nome nessa lua. Vou te dar um novo anel também. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se desistar, continua sendo Deus. Se a mulher saber, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se puder, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a fé não está firmada, mais coisas que pode fazer. Se a fé não está firmada, mais coisas que pode fazer. Se a fé não está firmada, mais coisas que pode fazer. Se a fé não está firmada, mais coisas que pode fazer. Se a fé não está firmada, mais coisas que pode fazer. Aê, Luiz!